É o WG Splod Funk, tá bom? Deus está contigo O guarda na memória O guarda na memória Toda a pureza que ele nos deixou Sei que a perda é foda Mas lá no céu sua alma brilhou Deus está contigo Deus está contigo Infelizmente aqui foi o fim Quem lutou por um verdadeiro amigo Lembro daqueles tempos Olha que louca a vida Às vezes vem a de esquina Os parça das antigas Lembro dos Guaranazim de Saquim Lembro das épocasinha de Pipo Mas ao lembrar que chegou o seu fim Saudades que ficou no Ali Mais uma estrela brilha forte A família sentiu A quebrada senti Se essa notícia fosse apenas golpe A mente ficava tranquila Mas você partiu Mais uma estrela brilha forte A família sentiu A quebrada senti Se essa notícia fosse apenas golpe A mente ficava tranquila Mas você partiu Mais uma estrela brilha forte A família sentiu A quebrada sentiu A quebrada sentiu Se essa notícia fosse apenas golpe A mente ficava tranquila Mas você partiu É o WG Splash Funk, tá bom?